Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um dos grandes nomes da música popular brasileira, Valdique Soriano. Este artista marcou a década de 60 com suas canções românticas inesquecíveis, como Eu Sou Terrível e A Carta. Neste vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e a carreira de Valdique Soriano, seus maiores sucessos e curiosidades sobre sua trajetória na música. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Que Deus te abençoe. Valdique Soriano, um ícone da música brega brasileira, nasceu em Caeteté, Bahia, em 1933. Ele teve uma infância difícil, já que sua mãe o abandonou quando era jovem. Valdique sempre teve um espírito aventureiro e, como muitos sertanejos, foi para São Paulo em busca de uma vida melhor. Antes de se tornar cantor, trabalhou como engraxate, garimpeiro e lavrador. Nos anos 50, ele se tornou conhecido por sua música Quem As Tu. Valdique Soriano se destacava por suas canções de dor de cotovelo e seu visual revolucionário para a época, sempre usando roupas negras e óculos escuros. Seus maiores sucessos foram Tortura de Amor e Eu Não Sou Cachorro Não. Outras músicas suas também se tornaram conhecidas como Paixão de um Homem, A Carta, A Dama de Vermelho, Se Eu Morresse Amanhã e Perfume de Gardênia. A posição quase marginal que o ritmo cafona ocupou mereceu uma análise mais acurada e científica pelo historiador e jornalista Paulo César de Araújo. Seu livro Eu Não Sou Cachorro Não, música popular cafona e ditadura militar, lançado em 2002, traz uma referência ao cantor e sua música de maior sucesso. Valdique teve sua música Tortura de Amor censurada em 1974, quando foi reeditada, mesmo sendo uma composição de 1962, já que o regime militar não tolerava que se falasse a palavra Tortura. Na sua cidade natal, Valdique sempre foi tratado com certo menospreso. Caetité, uma cidade aristocrática, mantinha apenas nas camadas mais populares uma fiel admiração. No entanto, em meados da década de 1990, o vereador Edilson Batista protagonizou uma grande homenagem, que nomeou uma das principais avenidas com o nome Valdique. O SBT também realizou ali um documentário retratando a juventude de Valdique e sua paixão pela professora Zilmar Moura. Silvio Santos, um famoso apresentador de televisão, protagonizou com Valdique uma das cenas mais inusitadas da televisão brasileira. No abraço que deram, foram perdendo o equilíbrio até ambos caírem abraçados no chão. Ali então, simularam um e-fair, provocando risos. Valdique teve diagnosticado um câncer de próstata em 2006. Em 4 de setembro de 2008, faleceu aos 75 anos no Rio de Janeiro. Ele é considerado um símbolo da música brega e de uma classe social e da sua manifestação cultural, pulsante e criativa. Em sua homenagem, a rua Cantor Valdique Soriano foi nomeada no bairro Tupiri, em Praia Grande, de São Paulo. O filho de Valdique Soriano contou em uma entrevista ao apresentador Geraldo Luiz que o pai morreu pobre. Valdemar da Silva Soriano afirmou que o cantor e compositor deixou apenas os direitos autorais de suas músicas, o que é disputado pela família atualmente. Ele ainda disse na entrevista que se não fosse por sua sogra e sua esposa, nem lugar para morar ele teria. A viúva do famoso, Marinês Medrado, revelou que o cantor preferiu não se tratar, alegando que não gostava de médico. Acho que ele ainda foi ao dentista e ao oculista, porque realmente era uma coisa que ele precisava, disse. E assim encerramos mais um vídeo sobre a vida e obra de Valdique Soriano, um grande nome da música brasileira, que nos deixou um legado inesquecível. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa trajetória incrível, repleta de talento e emoção. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. ative o sininho de notificações para receber as novidades em primeira mão. Muito obrigado pela audiência, fica com Deus e até a próxima!